Pessoal, não vamos esquecer de acionar o sino. A CIDADE NO BRASIL Olá, combatei os canotes da guerra. Tudo tranquilo aí, pessoal? O pessoal já está falando aqui que o retorno do som está 5 barra 5. Então a gente pode prosseguir com a nossa transmissão aí. Gente, é um prazer enorme receber vocês nessa sexta-feira à noite. Eu pediria a todos que dessem o like aí, compartilhassem, deixassem os seus comentários para que a nossa audiência aumentasse. Como esse não é um programa, é um programa que além de assuntos militares, ele procura disseminar patriotismo, amor ao Brasil, valores cívicos. Eu acho que quanto mais pessoas ele atingir, será melhor para o Brasil. A gente tenta ajudar o Brasil. É um canal a favor do Brasil. É um canal que quer bem o Brasil, que luta pela família brasileira. Então vamos dar o like, pessoal, que vocês estão ajudando o canal. Olha o meu amigo Búlgora aí. Um grande abraço para você. É, tem o pessoal que dá o dislike antes da live começar, mas faz parte também, né, gente? Faz parte, né? Só mangueira aqui que dá a fruta que leva a pedrada, né? Então, eu não esquento a cabeça. Sabe por quê, gente? Eu vou dizer para você que eu não esquento a cabeça com esse tipo de comportamento. Porque em algum ponto da minha vida, eu já fui assim. Caxias, obrigado aí, tá? Por compartilhar nos grupos de zap. Gente, vamos compartilhar, vamos dar uma força. Eu já fui desse jeito, eu já pensei como essas pessoas. Quando a gente é mais imaturo, a gente pensa assim. Depois você vai ficando mais velho, os anos vão entrando. Você vai vendo, pô, o cara estava querendo ajudar, caramba. Eu não colaborei, né? E alguns, alguns nunca vão atingir a maturidade. Faz parte, isso faz parte da vida. Não esquenta a cabeça com essas coisas, não. Bom, gente, deixa eu falar para vocês o que é o assunto de hoje. É um assunto muito delicado, porque talvez ele chegue ao Brasil. Já tem algum tempo que existe uma luta dentro das Forças Armadas dos Estados Unidos. Na verdade, não é dentro das Forças Armadas, pura e simplesmente. Na sociedade americana, com relação a um certo igualitarismo, né? Políticas mais identitárias aí, essas políticas que o pessoal chama de progressistas aí. Então, você tem que dar as mesmas oportunidades para todo mundo, essa coisa e outra aí. Só que o que acontece é o seguinte, chegou num ponto na Marinha dos Estados Unidos, principalmente, principalmente da Marinha. Por que que eu falo isso aí da Marinha? Porque a Marinha, gente, todas as Marinhas do mundo, elas são umas forças muito complicadas. Marinha é muito complexa. No que ela faz, no que ela é, ela é um pouco mais... Eu falo, eu posso dizer porque eu passei pelo Exército e pela Marinha. E tive algum contato com a Força Armada. Veja bem, não estou menosprezando as outras forças, não é nada disso. Não é nada disso. É apenas um nível de certas complexidades, certas peculiaridades, certas idiosincrasias na vida naval. Então, o que está acontecendo? É, a Marinha, de uma certa forma, é um pouco de tudo. Mas isso aí pegou muito, pegou muito dentro da Marinha dos Estados Unidos. E o que acontece? Alguns congressistas encomendaram um estudo. Esse estudo foi conduzido por dois oficiais generais. E o relatório é de arrepiar o cabelo. Mesmo eu que tenho cabelo branco aqui, que meu cabelo é baixinho, é de arrepiar o cabelo. Por que que eu estou falando isso daí? Porque eles começaram a apurar, eles chegaram à conclusão de que a Marinha dos Estados Unidos, ela está dando tanta importância, eu vou mostrar o artigo para vocês do velho general, ela está dando tanta importância para essas bobagens, que o treinamento está indo embora. Então, teve caso de oficiais que ele chega no almirante dele e fala assim, almirante, eu estou com um problema assim, assim, para qualificar o fulano. O fulano, vamos supor, um operador de radar, ele não domina todas as funcionalidades. Resposta do almirante, aprova o cara do mesmo jeito. Quando uma força armada, ela chega nesse ponto, gente, você está rebaixando o nível de treinamento dela. Olha o Rogério Entablian aí. Rogério, nós vamos fazer uma live semana que vem com o Rogério. Tá? Vai ter uma turma boa aqui. O Rogério vai vir aí, vai vir um pessoal legal aí. A gente vai fazer uma live legal. Então, gente, o que acontece? Rogério, um grande abraço para você e para toda a sua família aí, tá? Uma excelente noite paulistana aí para você. Então, o que acontece? É, exatamente, é o que o Coronel Marcelo está colocando. Chega o ponto da promoção depender dessa agenda. Isso não é bom, gente. Fora os acidentes que aconteceram. Por exemplo, o incêndio do Bonome Richard. O incêndio do Bonome Richard que teve ano passado. Aquilo é o que a Marinha Americana, ela costuma chamar de Mishap, Class A Mishap. Acidente Classe A. É aquele mais caro possível, acima de 2,5 milhões de dólares o custo. O navio foi perdido. Eles perderam o USS Bonome Richard. Aí, está se chegando à conclusão agora, passado mais de um ano, depois de decorrido inquéritos, perícias, etc., que o incêndio provavelmente foi doloso. Que alguém tocou fogo no navio. Isso é um mau sinal. É um péssimo sinal. É exatamente o que o Vlad está falando. Muita lacração russos e chineses agradecem. Ó, se eu tivesse ficado no EB, se eu teria a mesma mentalidade, não sei. Porque, o meu Bertinho, a minha vida, eu costumo dizer que eu sou o cara mais sortudo do mundo. Eu sempre falei isso, que eu fui o cara mais sortudo do mundo. Dei muita sorte. Eu trabalhei na infantaria e depois fui para blindados. Aí, dei sorte, servi em batalhão logístico, batalhão de clãf. Depois, eu consegui trabalhar com aviação, que é a minha paixão na vida. Trabalhei também com a Armada, homologando aeronaves para ele. Então, eu dei sorte. É sorte mesmo. Eu vi tudo. Porque, com aviação, trabalhei com engenheiros, trabalhei com aviadores, trabalhei com marujos, que operavam com voo. Então, eu dei sorte na vida. Eu não sei se eu teria a mesma visão se eu tivesse no Exército. Eu não sei. Porque o Exército é uma casa excelente, gente. É uma casa maravilhosa. Né? É uma casa maravilhosa. Mas eu não sei. Eu não tenho condição de dizer para vocês. Eu só digo uma coisa. A única coisa que eu posso falar para vocês. Isso eu tenho certeza. Isso eu falo todos os dias. Eu agradeço a Deus, a Marinha do Brasil. Eu agradeço ao Brasil todas as oportunidades que eu tive. Tudo que eu aprendi. Eu falo sempre o seguinte. Eu não ganhei dinheiro. Mas eu dei risada para caramba. Eu fui muito feliz. Obrigado. Chegou o chazinho aqui. O Almirante trouxe. Ó, que outro lugar do mundo você viu o Almirante levar um chá para o comandante. Então, é. Então, gente. Para mim foi bom para caramba. Aprendi muito. Um beijo. Um beijo. Um beijo. Está acabado, farinaz. Pode ser. O corpo está judiado. Mas a alma está bem. O corpo está judiado. Judiado mesmo. Não é fácil, não. Mas foi bom, gente. Valeu a pena. Sabe aquela música? Opa. Eu preciso fazer uma homenagem depois aqui. Nós vamos fazer uma homenagem ao grande coronel Paulo Filho. Nós vamos fazer uma homenagem aí que o Paulo Filho está passando a reserva hoje. Bom, gente. Então, mas continuando. A gente vai. Deixa eu ver se eu falo com ele aqui. Deixa eu ver. Pera aí. Pera um pouquinho aí. Pera aí. Entendeu, gente? Eu não posso reclamar. Fui feliz pra caramba. Ralei muito. Vi muita coisa na vida. Sabe? Mas eu não posso reclamar, não. Foi maravilhoso pra mim. A Marinha foi uma casa muito boa. Me deu tudo. Me deu tudo que eu tinha. E eu não reclamo, não. Não reclamo de nada. E, pelo contrário. Procuro retribuir aquilo que eu aprendi. Procuro retribuir pra essa sociedade. Pra esse país maravilhoso que me deu tanta coisa. Entendeu, gente? Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu penso assim, né? Vamos dar uma olhada na matéria do Velho General pra gente fazer um... Pra gente olhar o que que tá se falando aí, na verdade, da Marinha dos Estados Unidos. Vamos dar uma olhada lá pra ver o que que tá acontecendo efetivamente. Pera aí. Pera aí. Vamos lá. Tá aqui, ó. Que depois... Hoje ainda tem recado do Coronel Montenegro. O Coronel Montenegro mandou uma... Uma mensagem aqui pro canal. Nós vamos... Nós vamos mostrar aí. Deixa eu colocar a matéria do Velho General aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. E o SNAV prioriza a diversidade em detrimento das operações de combate. Eu não vou ler toda a matéria pra não queimar. Tá? Depois vocês vão lá no Velho General. Mas eu vou colocar os pontos mais importantes. Aqui, ó. Uma série... Uma série de incidentes... Pera aí. Uma série de incidentes e acidentes ao longo dos últimos anos levou congressistas americanos a encomendar um estudo sobre a USNAV. Ao mesmo tempo, os programas de leitura oficiais priorizam ideologias progressistas sem apresentar contrapontos. As conclusões do relatório mostram uma tendência preocupante. Matéria do Velho General. A matéria está excelente. Daqui a pouco eu vou falar mais dela. Mas o que acontece, gente? Nos Estados Unidos, existe uma coisa que é muito legal. Que o Congresso, ele tem uma participação grande nas Forças Armadas Americanas. Coisa que não acontece aqui no Brasil. O Congresso, na verdade, ele nem sabe o que militar faz. Mas lá é um pouco diferente. Olha o que o Chiarete... Faz sentido o que você está falando. Maria Americana não tem outra opção. Haja visto que o que está acontecendo culturalmente nos Estados Unidos. Sei, camarada. O problema não é esse, né? Se um Burger King da vida quiser ser lacrador, é o problema dele. Eu só não vou comer lá, até porque eu acho que o milho do Burger King é horrível. Mas... O problema de uma Força Armada, camarada, é que isso aí é uma venezuelização às avessas das Forças Armadas Americanas. É perigosíssimo esse caminho. Porque a Marinha é uma força técnica. Você bota um operador de radar lá, você vai qualificar um copiloto, um piloto de C-Hawk. Você vai qualificar um piloto de C-Hawk, de COA, comandante operativo da aeronave. O cara vai ser um COA, comandante operativo da aeronave. Comandante operativo da aeronave, ele faz tudo com o avião. Tudo. Ele faz resgate, ele faz voo noturno, ele pousa a bordo, ele faz tudo. Esse cara, meu amigo, ou ele faz ou ele não faz. É o que a gente costuma dizer. Ou ele desemboca ou não desemboca. No mundo do comandante Robinson... Se chá, eu não sei se é hortelão, o que que é? É hortelã, hortelã. O almirante mandou avisar aqui que é hortelão, chá. Então, gente, é o seguinte. Vocês têm que ver uma coisa. É, Marcelino, eu vou comentar o que você está falando, Marcelino. O problema é o seguinte. Vamos lá. No mundo do comandante Robinson, as coisas funcionam assim. Ou você desemboca, ou você não desemboca, meu amigo. Está escrito lá. O cara tem que fazer o pouso a bordo, um convô exíguo, barará, barará, barará. Ou ele faz ou ele não faz. Se ele fizer meia boca, está fora. O que está acontecendo na marinha americana? O cara chega, leva o problema para cima. Aí o autoridade tem que cumprir cota. Não, aprova o cara. Está sim. Aprova o cara. Então, meu amigo. Olha o que o Cambarzai está fazendo, né? Falando. Comandante, as forças armadas de qualquer país são apenas reflexos da sociedade. Se a sociedade americana é degenerada, anti-hierarca, assim também será tu. É, você tem razão. Mas é complicado, né? Vai dar rolo, né? Mas se você der uma história, vai dar rolo. Olha aqui, ó. Fora o LHD, ele está falando do bom nome Richard. Teve dois casos de colisões na US Navy envolvendo destroyers nos últimos anos. Chocaram com navios mercantes da área do Pacífico. Pois é, gente. E o que é pior, né? E o que é pior? Um acidente desse, você tem que analisar toda a estrutura do navio. A estrutura de comando. Para saber quem foi que errou. Está certo que alguém deu o erro final lá. Fez uma manobra errada. O que quer que seja. Mas até ele fazer essa manobra, você tem um comandante, você tem um mediato, você tem um oficial de navegação, você tem um oficial de serviço, você tem o supervisor dele, você tem um monte de gente. Quando a gente faz o inquérito, gente, a gente vai em tudo. Eu também, coronel. Eu concordo dessa forma. Eu não queria lutar o lado de alguém que não seria o melhor naquela função. Eu acho isso também. Vamos continuar vendo o artigo. Vamos continuar lendo junto o artigo. Não vou ler tudo, hein? Eu não vou ler tudo, não. Para vocês irem lá no Velho General. Não vou ler tudo. Não vou sacar nem o Albert, não. Não vou ler tudo, não. Para vocês irem lá. Vocês têm que ir lá. Daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. Então, está aqui, ó. Olha aqui. Mais um pedaço aqui, vai. Em 12 de janeiro de 2016, duas pequenas embarcações de operações ribidárias. Peirinhas da Marinha dos Estados Unidos adentraram águas territoriais iranianos perto da ilha Parsi, no Golfo Pérsico. E foram apreendidas pela Marinha do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. Inicialmente, o West Dave alegou falhas mecânicas. E, posteriormente, disse que ocorreram erros de navegação. Os americanos foram liberados 15 horas depois, na sequência de negociações diplomáticas, mas o Irã divulgou o forte dos marinheiros americanos capturados. Então, a gente vai contar outros casos aqui e a gente vai dizer os porquê. Esse caso aí, Célia, que você está falando, do livro do Matthew Lomair, é interessante. É interessante. Porque esse cara tinha uma carreira brilhante e podaram a carreira dele por causa desse livro aí, dele não concordar com essas políticas. O Trump, no governo Trump, essas políticas estavam em banho-maria. E agora entrou com tudo. É, gente, mas eu acho que isso pode ser realmente ideia dos democratas. Eu já fiz um vídeo aqui falando isso, que eles querem, na verdade, uma milícia pró-partido democrata. Mas, ó, o Cabaié está aqui, ó. O Cabaié está aqui. Cabaié, nós estamos comentando teu artigo, mas eu não vou ler tudo, não. Fica tranquilo, tá? Porque a gente vai comentar só alguns trechos para o pessoal ir lá depois. Nós vamos pegar trechos e comentar. Mas eu não vou comentar o artigo inteiro, não. Porque o pessoal tem que ir lá no Velho General se inscrever, inclusive. Mas vai vendo a história. Vai vendo a história. É isso que vocês falaram aí. Realmente, eles querem uma força leal. O problema, meu amigo, é que não adianta nada você ter um comandante de porta-aviões leal pra caramba e incompetente. Você ter um comandante de porta-aviões muito leal, muito sim, senhor, não, senhor, quero morrer, e na hora do pega pra capa, ele faz cagada. Se o comandante ainda for meio incompetente, tiver um imediato que segura o porrete, segura o rojão, vá lá. Mas do jeito que estão indo aí, vai ser comandante imediato e incompetente, né? Então, deixa eu dar um biscoito aqui pra Renata, senão ela não dá sossego. Renata é um assaltante. É aqui. É aqui. a observação do Elvis é importante o Império Romano entra em decadência quando não consegue manter a Pax Romana a Pax Americana está se encaminhando para isso é na vida né gente é da vida é da vida é um erro crasso que eles estão cometendo na minha opinião enfraquecimento moral e a coesão das forças armadas a operacionalidade vamos dar o like aí pessoal para vocês ajudarem o canal e eles vão pagar a conta a conta vai chegar nós já sabemos que essa conta vai chegar é o headset é de estimação Alberto os headsets aqui participam de batalhas batalhas toda lanhada toda lanhada ai já fita isolante haja fita isolante dá mais um biscoito aqui para a Renata senão ela não me dá sossego então é que é esse cachorro é uma figura quais problemas os outros países podem sofrer quando os Estados Unidos tem uma milícia lacradora do lado do botão atômico eu não sei mas é a realidade ó o Giovanni está fazendo a pergunta né aí o S.N.I. está naufragando da ideologia esquerdista foi isso que eu entendi pelo que a gente está observando Giovanni é exatamente isso vamos ver mais um pedaço da matéria do Albert mais um pedaço legal e a gente ó olha aqui ó um ano atrás em 12 de julho de 2020 exatamente um ano atrás o USS Bonhomme Richard navio de ação do anfíbio incendiou-se enquanto estava em manutenção na base naval de San Diego na Califórnia o acidente resultou em pelo menos 63 feridos e danificou seriamente o navio as causas do incêndio ainda estão sendo investigados o prazo para os reparos foi estimado em cerca de 7 anos e um custo de 3,2 bilhões de dólares e o navio foi descomissionado e será desmantelado o Bonhomme Richard é o famoso classe A né um acidente classe A um acidente classe A da Marinha é triste isso é realmente triste agora gente eu vou dizer uma coisa para vocês né vou dizer uma coisa para vocês você pega por exemplo aí um piloto de F18 você está jogando aí no barato no barato 80 milhões de dólares na mão desse camarada 80 milhões isso aqui é verdade se esse cara não for bem preparado bem treinado bem doutrinado dá rolo então vocês estão vendo o tamanho que o problema a proporção que o problema está atingindo nos Estados Unidos se é possível uma guerra civil eu não sei Arthur honestamente eu não sei o rumo que os Estados Unidos vão tomar eu não sei eu não sei dizer para vocês honestamente eu não sei eu estava lendo um artigo hoje até até mandei para o Albert um artigo de um quem mandou para mim foi o Joel Cavalcante é um artigo sobre um ex-embaixador de Singapura na ONU analisando o conflito não vou dizer nem conflito mas a disputa que existe entre Estados Unidos e China ele fez uma ele usou uma expressão que é muito interessante é uma boa parte do do povo americano da liderança principalmente vê o mundo em preto e branco é o fato vê o mundo em preto e branco é triste isso mas é assim né eles não conseguem enxergar o que está acontecendo não conseguem enxergar e outra gente o problema todo eu não acho gente que o império americano ruiu eu não acho ainda Alonso eu acho que eles tem muita coisa mas está com trinca se vai rui eu não sei porque quando você fala em Estados Unidos já aparece aquele pessoal apaixonado tem aquela turma que acha que o Estados Unidos está acabando e aquela turma que acha que eu sou comunista não é nem uma coisa nem outra eu não acho que os Estados Unidos vai acabar amanhã e também não morro de amores por eles tá eu analiso as coisas de uma maneira muito fria eu acho que os Estados Unidos estão com um problema sério para resolver é o que eu penso é a história de China bombardear o Japão com armas nucleares gente é é balela viu isso é tudo balela porque na verdade o que acontece né é a China ela tem 5% ou menos do poderio de Estados Unidos e Rússia do poderio nuclear de Estados Unidos e Rússia somado então eles não são um povo que acredita em suazão nuclear a liderança política e militar chinesa não acredita em suazão nuclear tá gente eles não acreditam não é do credo da China é doutrinário isso se vocês olherem as doutrinas chinesas eles não acreditam eles têm lógico uma potência tem as armas lá mas eles não acreditam nisso aí então é saem essas declarações essas coisas todas aí mas a realidade é um pouco diferente disso é são 300 ogivas 300 ogivas Estados Unidos e Rússia somar deve dar umas 10 a 12 mil dia de 10 a 12 mil então eles não acreditam em suazão nuclear não adianta a gente falar isso também né pessoal entre um um canal que o cara fala coisa de maneira pausada apresenta argumentos e alguém que mostra uma estridência o mundo pegando fogo o China o cara você vai acreditar você vai atrás do outro né e paciência também né é outra eu também não vou eu não vou torrar não é nem o tipo de audiência que a gente quer aqui né não é o tipo de questionamento que a gente quer aqui a gente quer outra coisa outra outra outro tipo vamos vamos olhar mais um pedaço do artigo do Albert gente então tá aqui falamos do bom nome Richard né essa série de incidentes levou um grupo de parlamentares americanos o senador Tom Cotton do Arkansas do Arkansas e os representantes Jim Banks de Indiana e Dan Kershaw do Texas e Mike Gallagher do Wisconsin todos do partido republicano a encomendar uma revisão sobre a marinha americana sua intenção foi estabelecer se esses foram casos isolados ou se poderiam indicar questões institucionais mais amplas que estariam degradando o desempenho da força naval do país e aí fala que o trabalho foi conduzido por dois oficiais né um um fuzileiro de quatro estrelas e um almirante de duas estrelas da marinha né bom olha aqui agora o que interessa o relatório indicou uma série de tendências preocupantes na liderança e treinamento da US Navy muitos entrevistados disseram que o treinamento de diversidade tem precedência sobre o treinamento de combate há relatos de que a prontidão foi obrigada a dar espaço para rotinas de implantação ideológicas que nada tem a ver com questões operacionais ou seja você chega a bordo do navio hoje aí imediato qual que vai ser o treinamento nós vamos treinar salvamento de homem ao mar nós vamos treinar postos de combate para ataque aéreo não oficial nós vamos treinar quais as diferenças que existem entre homens e mulheres na marinha dos Estados Unidos e como podemos fazer para diminui-las nós vamos analisar hoje porque existem tão poucos sargentos negros na marinha dos Estados Unidos e é isso que vai bom treinamento mesmo vai para concluir peso da ameaça nuclear por parte da China é mínimo eles não acreditam nisso não é o credo deles doutrinariamente não doutrinariamente não é agora é aquilo né gente é vão treinar a coreografia do vilé de pipo exatamente os caras pegam essa notícia porque pessoal eu acho uma certa desonestidade intelectual eu chegar aqui para vocês e falar um negócio desses existiu alguém falou isso tem com certeza falou mas eu tenho que descontextualizar gente eu tenho que chegar e mostrar para vocês olha foi assim 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 mas doutrinariamente para quem trabalha com isso que é o meu caso olha o Costa Lima aí coronel Costa Lima um grande abraço Costa Lima fica com Deus mas quem trabalha com isso quem vê isso todo dia olha agora mesmo está aqui esse aqui é o arte da guerra do Maquiavel escritos políticos e arte da guerra estava dando uma olhada também nesses dois aqui de liderança da marinha dos Estados Unidos depois eu vou falar dele esse barco também é seu e esse barco é nosso para quem trabalha com isso todo dia pessoal é meio fantasioso essas coisas eu não vou esse é o tipo de título que eu não vou botar nos meus vídeos esse é o tipo de raciocínio que eu não vou induzir vocês eu não faço essas coisas desculpa mas não é na praia aqui a gente pensa a gente trabalha pega depoimentos de generais de embaixadores cientistas políticos sérios gente tanto que quando eu vejo um documento às vezes eu vejo um material bom para caramba uma revista boa para caramba mas eu olho e falo para esse cara que eu não confio nas dicas dele esse cara que é tendencioso eu não trago eu não trago mesmo é é você não vê o pessoal não lê nada o pessoal não lê nada não lê nada é difícil né gente é difícil porque o que acontece é o seguinte gente você faz esses títulos espalhafatosos dá dinheiro cara fazer títulos espalhafatosos dá dinheiro essa que é verdade o youtube quer isso youtube quer isso é o que ele quer ele quer o circo eu não vou dar isso aí cara não é meu negócio gostou do canal ótimo beleza fica aqui senta compartilha dá like faz comentário mas eu não vou fazer circo aqui cara não vou transformar isso aqui num circo isso aqui é escola vamos lá vamos lá vamos lá este barco também é seu é fantástico é não sei eu ouvi falar qualquer coisa mas não aqui é diferente né gente o Brasil não é os Estados Unidos nossa cultura é outra é diferente é eles fazem Marechal da Marinha ganha salário astronômico os títulos são esses aí agora é triste né gente o pessoal faz esses títulos porque tem demanda né tem mercado o público gosta disso eu não tenho sinceramente gente pra mim essas coisas nem me manda eu não vou abrir vídeo disso não vou fazer vou perder meu tempo né olha aqui ó olha aqui o Rodolfo comandante comprei a coleção Guerra na Paz o senhor conhece seria essa por acaso Rodolfo essa aqui por acaso grande abraço pra você estou estudando ela hoje não vou falar o que eu estou estudando isso é uma guerra civil chinesa nessa coleção a gente lê pra caramba aqui Rodolfo não é brincadeira não essa coleção é muito boa essa coleção é muito boa é esses títulos tem milhares de views né é isso é a vida mas eu não consigo gente fazer essas coisas desculpa mas eu não é gente eu acho assim né o pessoal está falando aqui a live do Tampa de privada tem 300 mil pessoas pode ser mas aí que está né cada um é cada um se é isso que o cara escolhe ele vai colher os frutos olha gente nessa vida uma vez um amigo meu falou uma coisa interessante é um mundo maravilhoso ninguém sai impune dele né todo mundo na vida vai ser responsabilizado eu procuro trazer coisas boas pra mim livros bons bons documentários boas leituras agora o cara quer ver aquilo com a ciência né Zé Paulo Silva Costa seja bem-vindo ao clube de canais manda e-mail depois pra eu te cadastrar aí é gente mas é o que é o que tá né bom canal militar mesmo que eu reconheço é o Blas e o Schubert que são militares né esse é o meu canal militar essa é uma coisa outra coisa é o seguinte é o pessoal faz vídeo sensacionalista você assiste se você quiser se você quiser se você não quiser você não assiste e eu não assisto eu não vou perder meu tempo com isso hoje eu tava lendo um artigo na na National Interest cinco páginas em inglês sobre o artigo o melhor artigo que eu li da China esse ano o melhor artigo escrito por um ex-embaixador de Singapura fora de série eu vou gastar meu tempo naquilo uns vinte minutos pra ler aquilo porque tá em inglês você tem que usar o translator aquela coisa toda não vou perder meu tempo com esses livros esses vídeos né gente desculpa mas eu não vou gastar agora quem quiser ver eu vou fazer o que a internet é isso isso tem 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 isso que é pra todo tipo de peixe essa que é a verdade olha gente eu acho assim eu vejo a coisa da seguinte forma né a gente procura estudar muito pra trazer os assuntos pra vocês então eu estudo sobre a marinha sobre a economia americana organização do Partido Comunista Chinês os planos a carreira do Putin não sei o que papapá a gente procura estudar pra não falar bobagem aqui e eu não vou fazer vídeo sensacionalista não vou é sabe fazer as coisas dessa forma não trabalho com sensacionalismo é um negócio meio complicado eu sou meio complicado pra trabalhar eu sou meio complicado meio difícil porque é bem na pauta militar mesmo não tem gracinha aqui não tem sacizinho não tem duende não tem nada disso sabe é puro e simples fato militar mesmo não tem ficção científica nada disso zoeira turbinada seja bem-vindo ao Clube de Canais o Albert acho que vai traduzir esse artigo Rômio porque o artigo é muito bom muito bom o cara foi embaixador de Singapura na ONU e ele e ele viu muito como é que a coisa funciona ele viu isso e o que ele notou é o seguinte uma boa parte da liderança americana vê o mundo em preto e branco isso é um fato o pessoal não está entendendo o que está acontecendo com a China não está conseguindo entender e estão tomando uma porrada atrás da outra vamos ver mais um pedaço do blog velho general aqui o maior história desconhecida é fantástico gente peraí vamos olhar mais um pedaço aqui do velho general olha aqui aí o secretário da marinha que é o Dilday pressionado sobre as razões de incluir esses livros livro de ideologia livro de lacração em resumo livro de lacração Dilday deu uma resposta nebulosa dizendo que é o chefe de operações navais não teórico bom se ele é um bom chefe de operações navais ele deveria saber que esses livros não ensinam nada e afirmou que queria a lista que a lista de leitura apresentasse diversidade de pensamento no entanto os conceitos apresentados nesses livros não são contrapostos nenhuma outra obra da lista um dos livros era aqui como ser um antirracista quer dizer o cara em vez de estudar as características do míssel harpun como é que funciona um catrapo aí no porta-aviões ele fica lendo lá como ser antirracista ele é um capitão ele chega capitão de corveta fragata na marinha ele sabe tudo de black lives matter mas de avião mesmo de helicóptero de luta antissubmarina a gente já começa a duvidar se ele sabe esse é o rumo que está tomando a marinha americana esse é o rumo que está tomando a marinha americana entendeu gente então esse é o rumo que está tomando a coisa em vez de usar manuais ver as teorias aí marran essa coisa toda como ser antirracista e o comandante de operações navais apoiando isso olha gente se eu sou o presidente dos Estados Unidos no mesmo dia eu ligo o Ademite esse cara exonera esse cara esse cara não serve para ser comandante de operações navais é o cargo mais top de qualquer marinha é o comandante de operações navais é o comandante de operações navais entendeu gente é o cara mais top da marinha dos Estados Unidos é quem realmente dá as cargas o comando operativo mais alto é o comandante de operações navais é quem é o comando em chefe da esquadra e o que eles chamam de Cianoa nos Estados Unidos é Chief of Naval Operations então se esse cara está apoiando esse tipo de política a gente está numa eles estão numa situação eu diria que a situação da marinha americana é bem complicada bem complicada é isso que eles estão estudando lá sabe tudo sobre Black Lives Matter e não diferencia bombordo de Boreste isso é verdade na marinha americana não tem este bordo é Boreste tá não tem este bordo é Boreste então é a vida então é a vida complicado gente é muito complicado a gente não sabe onde vai parar não eu vou mostrar mais trechos para vocês tá mas os resultados a gente já está vendo no dia a dia colisão incêndios acidentes é muito complicado é muito complicado tudo isso vamos ver mais um pedaço aqui do blog Velho General aqui ó vamos lá ó ó de acordo com o artigo de Sadler Gilday sem dúvida foi pressionado por forças externas à marinha o memorando de 1º de julho teria citado a turbulência inflamada pela campanha presidencial e a morte de George Floyd em resposta Gilday formou uma força tarefa para examinar as questões de diversidade na marinha mas os resultados não parecem apontar que isso seja um problema e o Robert colocou o artigo do Sadler aqui também o que está acontecendo é o seguinte gente quando quando teve aquele motim no começo do ano aí o pessoal achava que precisaria dar uma doutrinação mais ideológica para as forças armadas americanas mas o estudo mostrou que isso não era um problema e não obstante isso eles estão empurrando essa ideologia para os militares o resultado vai acabar aparecendo o resultado vai acabar aparecendo mais cedo ou mais tarde eu não duvido não daqui a pouco daqui a pouco os militares vão carregar kit maquiagem vou mostrar uma coisa aqui para vocês gente que é importante vocês tomarem conhecimento aqui ó deixa eu mostrar aqui vamos lá não não é esse marinha apresenta cronograma para sucatear o bom nome Richard danificado por incêndio tá aqui ó navio caríssimo tá navio era homologado inclusive para operação com jatos F-35 complicado gente muito complicado é teve também o acidente do USS John McCain teve o acidente do USS John McCain também agora eu não sei se vão querer trazer isso para cá né gente eu não sei se vão querer trazer esse tipo de ideologias para cá mas tá difícil tá muito difícil quer ver vamos dar uma olhada no outro acidente aqui vamos lá vamos ver se a gente aqui ó vamos ver o caso da colisão do USS John McCain aqui aqui e o USS John McCain collision a year later a colisão do USS John McCain um ano depois então isso aqui são os marinheiros que morreram na colisão tá vocês estão vendo aí os marinheiros vamos voltar aqui os marinheiros que morreram na colisão e aqui você tem um navio olha o tamanho do rombo aqui ele já tá num um navio desse de transporte socorro aqui é que eles fizeram alguns reparos de emergência vocês veem o tamanho do rombo no casco olha o tamanho do rombo não sei porque que não afundou não afunda gente tá não afunda exato aqui é o coitado do comandante do navio né sobra tudo para o comandante gente sobra tudo para o comandante é complicada a vida do comandante não é fácil não então eu acho assim gente eu coloco as coisas da seguinte forma a sorte dos Estados Unidos da marinha americana do John McCain que o sistema de cave da marinha dos Estados Unidos combate a avarias é o melhor do mundo se não for melhor é um dos melhores é muito bom eles treinam muito isso treinam muito então quando um navio tem um incêndio uma colisão ou mesmo um torpediamento que aconteceu muito na segunda guerra torpediamento um bombardeio a possibilidade da tripulação salvar o navio é alta a possibilidade da 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 tripulação salvar ele é alta eles treinam muito isso quer ver eu vou dar um outro exemplo esse aqui do 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 McCain é recente e se deve a esse caso que eu citei para vocês né dessa desse empratecimento doutrinário que vem mas tem outro aqui também que eu vou mostrar deixa eu ver se eu consigo entrar que esse site aqui é da marinha é complicado ó eu vou mostrar para vocês o tamanho do buraco aqui ó olha aqui ó deixa eu só ver uma palavra aqui que eu tô na dúvida esse aqui o que que é aqui ó olha aqui USS colisão do USS John McCain um um exemplo primoroso de supervisão de pobreza de supervisão de supervisão deficiente aí mostra aí vocês estão vendo o tamanho do buraco do navio olha o tamanho do buraco abriu uma caverna nele essa aqui é a verdade tá foi um dos acidentes mais mortais de tempo de paz da marinha dos Estados Unidos é interessante gente vocês estudarem isso aí porque quando vocês estudam um acidente desse vocês veem é começam a entender como é que a marinha funciona começam a entender que a marinha como a marinha dos Estados Unidos funciona num acidente vocês entendem como ela funciona como é o treinamento como é que é o inquérito como é que é a cadeia de comando quem reporta quem que acontece comandante por aí vai é muito importante isso do tamanho do dano então tá começando a complicar gente tá começando a complicar Alberto o NAI São Paulo foi reformado sim foi reformado foi transformado tá sendo transformado numa reforma para um lindo um lindo estoque de giletes giletes turcas vai virar gilete aquilo lá ô gente outra coisa que eu preciso falar pra vocês vamos conversar sério sobre marinha e vai o pessoal pega qualquer coisa qualquer noticiazinha mínima que sai num site exterior aí sabe que isso vai dar visualizações faz aqueles vídeos porta-aviões vai ser reformado na Turquia marinha do Brasil vai enviar navio para o mar negro e não sei o que cara as coisas não são dessa forma gente por isso que eu tenho bronca de canal de molecada porque ele não filtra as coisas o pessoal não filtra e leva essas notícias para vocês por isso que eu tenho bronca eu tenho bronca dessas coisas porque o pessoal não filtra o porta-aviões já foi vendido para a Turquia para ser sucateado meu amigo ele já foi vendido para ser sucateado pô eu cansei de entrar naquele porta-aviões cara aquilo não tinha mais condições é caríssimo para botar uma poronga daquela navegando é caríssimo vocês não tem noção do custo que é pessoal coisa tudo antiga procurem aí na internet vocês vão achar show de rock no São Paulo que era o ex-foc nos anos 70 cara o navio é muito velho não tem o que fazer mais chega num ponto que não tem o que fazer não é Turquia não é ninguém ninguém entendeu é difícil pô não é agora o pessoal faz vídeo desse dá milhões de views aí o pessoal acredita nessas bobatas olha gente na boa vocês não estão aprendendo nada vocês acham que estão aprendendo alguma coisa não estão aprendendo nada vai lá vai ver o cara vai falar que a Turquia no fim não faz você perdeu o teu tempo você foi enganado passou por tonto essa que é a verdade eu nunca fiz vídeo disso nunca falei um negócio uma bobagem dessa daí dificilmente você vai achar aqui no Arte da Guerra vídeo falando dessas maluquices comprar F-18 você não vai ver essas babacadas aqui cara você não vai ver essas babacadas e geralmente o pessoal que que gosta essas babacadas nem vem porque eu não não é só o amianto não Zé o problema é o seguinte você pega um navio daquele que foi feito em 1958 60 sei lá ano desse aí aí o que acontece você tem tubulação você tem as linhas hidráulicas você tem uma série de coisas aí que é daquela época aí você vai fazer alguma coisa por exemplo você vai reformar sei lá você vai criar um paião novo camarada você vai ter que redirecionar linhas você vai ter que refazer tubulações você vai ter que reprojetar aquilo quem for fazer o projeto pra você quem for fazer o projeto pra você vai cobrar cara um projeto um projeto um projeto pra você começar a trabalhar o navio começar a meter o maçarico já custa uma fortuna gente então não tem condições é exatamente o professor Getúlio sofreram mais influência mesmo é a escola de Frankfurt agindo e destruindo as forças armadas dos Estados Unidos é exatamente isso a leitura que eu faço é exatamente essa é terrível mas o que a gente vai fazer o que a gente vai fazer quer ver vou mostrar uma outra coisa pra vocês interessante vou mostrar um negócio interessante vou mostrar pra vocês aqui pro pessoal não achar que eu tô aqui ó olha aí essa é a marinha americana hoje só pensa nisso diversidade é porque o esquadrão tal adota diversidade o esquadrão tal vai pintar o helicóptero da cor da bandeira gay nada contra gente mas marinha tem que ter outras preocupações nada contra não tem nada contra mesmo mas tem que ter outras preocupações essa que é a verdade essa é a marinha americana hoje essa aqui é a marinha dos Estados Unidos então é difícil é difícil é difícil é o que o comandante Lisboa tá falando plataforma não é capacidade operacional é exatamente isso muito dinheiro gente é retrofitar um negócio desse é uma fortuna é muita grana muito dinheiro mesmo não tinha mais condições na época que o o o a marinha americana viu não tem condições o navio estava ali na DOCA, em San Diego para ser retrofitado para operar com o F-35 foi um puta de um acidente estão achando que é doloso a marinha americana não vai admitir que é mas pelo que a gente está vendo foi intencional foi intencional vou mostrar aqui algumas fotos do Bonomi Richard não sei se dá para ver vamos ver se a gente consegue colocar olha aí gente, o incêndio olha aí o incêndio olha aí é um classe A mesmo da marinha dos Estados Unidos incêndio classe A então não tem eles mesmo olharam não tem condição, os caras foram lá, avaliaram o navio olha de um lado, olha de outro e chegaram à conclusão, não tem o que fazer isso daí não tem o que fazer é inviável é simplesmente, é muito dinheiro gente muito dinheiro porque vocês param para pensar o seguinte hoje em dia quanto é que custa um míssil Exoc por baixo, por baixo aí acho que é uns 3 milhões de euros um míssil, 3, 4 milhões de euros um míssil eu acho que é nessa faixa uns 4 milhões de euros aí quantos míssil você coloca num navio, cara? e esses míssil eles vencem você perde a validade eu fiz um vídeo já tem uns 3 anos dizendo quanto custa uma força naval para os Estados Unidos é coisa de 80 bilhões para você montar uma força uma força naval nucleada em porta-aviões um grupo tarefa de porta-aviões aí eu fiz vídeo falando da aquisição do São Paulo gente eu fiz vídeo falando disso eu fiz vídeo eu fiz vídeo falando isso falando isso daí eu vou achar para vocês tem um vídeo no canal é quanto custa uma força de porta-aviões olha gente o que acontece na minha opinião o que aconteceu com o o o o caso do São Paulo para mim é um problema que começa lá atrás de 1965 essa é a visão que eu tenho das coisas né cada um tem uma quando o presidente Castelo Branco ele assinou o decreto que tirou a aviação de asa fixa da marinha ele não tirou apenas os aviões ele tirou a capacidade da marinha a possibilidade da marinha de desenvolver toda uma doutrina de asa fixa ela só foi recuperar isso 33 anos depois com o governo Fernando Henrique Cardoso então se perdeu muito perdeu os três décadas é muita coisa em planejamento em amadurecimento naval é muita coisa olha aqui ó quero dizer uma coisa complicada já há palestras abrindo portas para ideologia de gênero e instituições que não combinam com isso aqui no Brasil é complicado né complicado entendeu foram 33 anos sem aviação naval então é um gap muito grande atrasou eu acho atrasou muito o lado da marinha aí você fala mas é culpa do Castelo Branco não, não é quem tem um livro chama-se 75 anos da aviação naval o livro é raro o livro é raro é de um suboficial que ele serviu anos na força é um suboficial safo pra caramba controlador de voo acho que ele é de Fortaleza e ele conta lá as coisas que aconteciam se vocês pegarem os jornais de 1964, 65 vocês vão ver as quirelas que tinha entre a FAB e a Marinha você começa a entender a decisão do Castelo é complicado gente a história do Brasil é uma história muito complexa é muito complexa que ela é de f2 que ela é de f2 que ela é de f2 que então essa é ser a hora que ela é de f2 que é de f2 hm olha gente, eu vou dizer tem um outro problema também o desmonte de um porta-aviões desse é caríssimo, quanto é que vocês acham que vai custar o desmonte de um São Paulo da vida gente vou mostrar, vou deixar dois vídeos aqui pra depois vocês pra depois aqui no comentário quanto custa o desmonte o desmonte acho que do Enterprise, acho que vai custar 6 bilhões qualquer coisa assim 6 bilhões precisa desmontar o porta-aviões 6 bilhões de dólares acho que é isso aí o custo de desmonte do Enterprise na faixa disso e é uma fila de coisa que os Estados Unidos tem pra desmontar, não é só Enterprise submarinos, os Estados Unidos construíram até hoje cerca de 200 embarcações de propulsão nuclear 200 embarcações é o comandante de Lisboa lembrando aqui amanhã é dia dos submarinistas os que subáquo anautoassum sou marinheiro até embaixo d'água tive bons comandantes submarinistas gente, pessoal muito profissional fora de série fora de série entendeu, gente? então é complicado é um problemão, cara esse negócio do final da vida é um problemão que problemão? é um problemão uma vez eu vi a história de um cara vai vendo ele morava em Petrópolis e a sogra morreu a sogra morreu e ele ligou pra funerária não sei se é verdade ou não ele ligou pra funerária pra saber quanto é que ficava isso é de marinha a história quanto é que ficava o translado de Petrópolis pro Rio mas ficava uma fortuna o que ele fez? botou a sogra no carro ele mais o filho a sogra morta e dando a descer a serra quem conhece Petrópolis descer a serra pra ir pro Rio de Janeiro parece que ele parou num posto pra fazer um xixi uma coisa assim roubaram o carro com a sogra morta dentro olha a onça do camarada olha a onça do camarada desmanche de porta-aviões gente, é mais ou menos uma situação parecida você não tem ponto de correr histórias navais né, eu acho que ele foi ele geralmente vai rebocador nessas coisas assim vai rebocador o Minas Gerais quando saiu do Brasil ele foi rebocado por um navio russo do porto de Murmansk eu sei que eu tive no último dia me arrependi de não ter tirado foto o último dia do Minas Gerais no Brasil eu fui lá ver era um rebocador russo chamado Capitã Martinsk do porto de Murmansk foi o navio mais surrado que eu vi na minha vida e a tripulação mais calejada você olhava na cara do comandante você via estava escrito assim vodka, 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 vodka era um negócio impressionante é triste gente você vê um navio que serviu tantos anos a marinha você vê ele embora é triste é triste é triste mas é a vida conhecido jogou uma lata de tinta numa faxina que continha cinza pois é olha gente eu vou explicar pra vocês porque que eu não faço live sobre o Almirante Otto porque eu coloco o canal à disposição do Almirante se um dia ele quiser falar nós estamos à disposição mas eu não vou falar uma live fazer uma live falando do trabalho de um colega que tá vivo aí de um oficial mais antigo que eu que tem lá a biografia dele não vou fazer isso se ele quiser falar aqui a Câmara tá à disposição vai ser um prazer receber o Almirante Otto aqui será um prazer muito grande mas eu não vou fazer eu fazer um vídeo dele eu não vou porque é meio falta de ética da minha parte eu não vou fazer isso aí Rogério Sampaio obrigado pelo Supersticker grande abraço pra você tem um problema aqui viu o Rivas tá falando da tecnologia de defesa que ele leu lá que o porta-aviões estava com estrutura bastante intensificada pois é a tecnologia de defesa é excelente deixa eu falar uma coisa pra vocês gente é eu vou dizer um negócio pra vocês a tecnologia de defesa precisa ter uma base pega aí esses caras que são bambas vai o João Paulo Morales Paulo Maia Caiafa vem tudo de lá a tecnologia de defesa aquela revista formou excelentes profissionais no Brasil alguns dos melhores se formaram ali o Paulo Maia o João Paulo Morales o Caiafa teu canal aí a turma tudo formado lá a revista fez bons profissionais ali bicho agora deixa eu falar um negócio pra vocês vai sobre o o porta-aviões o pessoal acha ah mas deixa ele pra isso pra aquilo gente navio de guerra navio qualquer você deixa 5 anos parado ali no cais atracado a craca vai comendo o bicho daqui a pouco você tá com o rombo no casco e ele afunda afunda no cais afunda atracado então é complicado é caro mesmo parado é uma manutenção cara mesmo parado é caro isso daí é difícil mesmo parado é caro é difícil essas coisas gente sabe o que acontece essas coisas muito fantasiosas é que a marinha da turquia vai retrofitar que a marinha do brasil vai mandar a coisa pra OTAN lá contra o russo que vai comprar fragata ucraniana corveta japonesa F18 essas coisas você desconfia quando começar isso aí você desconfia cara complicado complicado o clínio o problema todo do São Paulo a minha visão é que mesmo que você resolver afundar ele, você tem tantas regras ambientais pra cumprir que é bem viável olha um navio que deslocava 32 mil toneladas, imagina a doca as instalações você tem que ter pra desmontar esse treco, cara, você vai ter que cortar ele inteiro você vai ter que cortar ele inteiro difícil, muito difícil, marinha fez o que dá pra fazer é, até eu devanei da fragata eu acho assim, gente esse o almirante Eduardo Bacelar eu tive a oportunidade de ver ele, nunca conversei com ele mas a gente observava, eu tava na ativa ainda quando eu ele assumiu, e eu vi alguns expedientes dele, eu acho que esse homem foi assim um dos oficiais mais corajosos que eu vi na minha vida eu acho ele um cara um cara que eu tenho respeito e admiração muito grande é o Eduardo Bacelar Eduardo Léo Bacelar que foi o homem que descomissionou São Paulo eu acho uma pessoa fora de série foi uma pena que ele ficou pouco tempo uma pena uma pena realmente ele deveria o governo Bolsonaro deveria aproveitar ele porque era um homem fora de série um oficial fora de série de escola mesmo de elite da marinha uma pessoa fora de série um puta de um oficial entendeu? eu acho que o governo deveria aproveitar ele era uma pessoa que eu acho que tem muito a oferecer pro Brasil é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande um respeito e uma admiração muito grande nunca trabalhei com ele pessoalmente mas eu recebia muitos expedientes que ele que fazia porque eu tava nativo ainda ele foi meu chefe e é uma pessoa que eu admiro muito ele teve muita coragem pra fazer o que fez não sei gente eu não sei o que a marinha pensa de um porta-aventura eu não sei dizer eu não sei dizer porque a marinha ela decide em cima de de informações que eu não tenho eu não tenho essas informações que o mirantado que o estado maior da armada tá analisando que o comando de operações navais tá analisando não tem essas informações então é injusto se eu chegar aqui agora e falar ah porque tinha que ter pô eu posso estar atropelando um pessoal que tá muito mais informado do que eu eu não tenho esse delírio eu não tenho honestamente eu não tenho eu acho que na minha visão a marinha tomou uma decisão muito sábia de partir pro subarim nuclear muito sábia eu acho isso foi extremamente sábia mas eu não tenho condição de dizer se ela deve ter o que que ela deve ou o que ela deve ter é tem isso também né informação confidencial debatida uma live não dá né o Laurence da live eu vou fazer sim live não mas eu vou fazer um vídeo eu vou fazer um vídeo eu acho gente é o seguinte que a marinha ela faz o que ela pode ela faz o que ela pode faz o que pode a gente faz milagre faz milagre como a Fábio faz o exército faz também eu posso dizer da marinha porque eu trabalhei lá né mas ela faz milagre faz milagre porque não é brincadeira não se soubesse o custo das coisas é o Almirante Bacelá foi convidado mas ele preferiu preferiu refusar o que mais o Hélio toma prova do caráter dele também é uma pessoa fora de série eu acho que assim é um grande brasileiro um grande brasileiro eu tinha muita admiração por ele você vê que é raro eu citar o nome de alguém aqui mas eu tô citando o dele ele eu tenho muita admiração por ele Flávio depois você viu o começo aí não perdeu nada não essas coisas gente eu vi alguém falando no Reginaldo ah precisamos de um porta-aviões a Maria sabe o que ela faz ela faz os programas dela ela tem os planejamentos dela e o planejamento gente é se vier dinheiro ou não ela faz os planejamentos dela aí se vier dinheiro ó o senhor acha que o submarine nuclear sai mesmo? vai depender do congresso é isso que eu falo tem que ter a bancada da defesa lá do canal de molecada para o canal de homem cheguei agora muito bom a gente não sabe pra onde as forças armadas vão porque o drone é uma realidade é uma tendência é uma realidade é uma tendência é a tendência do momento eu concordo com todo mundo é a tendência do momento mas você não pode largar tudo e começar a fazer drone cara é a tendência você não pode parar tudo e fazer drone ah vamos parar tudo agora não é bem assim que as coisas funcionam não é desse jeito existe uma matriz a marinha é montada em cima de matrizes a matriz no momento é essa você tem estaleiros você tem arsenais prontos pra essa matriz você tem as escolas de formação e aperfeiçoamento de militares desenhada para essa matriz mudar a matriz é uma coisa muito difícil quando nós operávamos o superpumar e passamos a operar o HXBR no superpulgar a gente precisou mudar a matriz de treinamento dos nossos mecânicos porque eram aeronaves todas né eletromecânicas instrumentos animobálicos eletromecânicos e você passou a ter no superpulgar que foi um salto na marinha um painel digital é uma mudança é uma mudança a gente não pode deixar isso de lado né complicado gente é muito difícil você faz uma projeção de um esquadrão de aviação você começa a comprar você começa lá pelo quarto ou quinto ano das tuas compras aqueles primeiros já estão começando a entrar na obsolescência na defasagem cara é difícil é muito difícil você vê isso eu falo olha gente eu digo eu falo sempre isso que eu sou o cara mais sortudo do mundo fui o militar mais sortudo do planeta um dia você vai você vai você vai poder dizer ah eu conheci o cara que ele era o militar mais solto que eu consegui trabalhar com tudo que eu queria mas qual é o negócio eu dei sorte por exemplo alguns projetos eu peguei do começo até o fim do começo até o fim aí você vai vendo que do começo do projeto até a maturidade dele já começa a ter uma certa defasagem cara você tá entrando em sumos novos é difícil porra é difícil pra caramba cara porque é dinheiro aí você já imaginou você tá no meio da linha de produção do meio da linha de produção de um determinado helicóptero que era tudo que você queria sistema RWR sistema de defesa contra contra mísseis e não sei o que e sonoboy papapá e isso e aquilo beleza no meio do projeto no meio aparece um insumo novo e aí como é que você vai encaixar você já tem aeronave entregue voando cara como é que fica porrada cara é porrada é difícil porque é custo cara é custo tem tem projeto de drone sim tem já tem até esquadrão de drone criado marinha ela faz o que ela pode gente é dinheiro precisa de dinheiro não tem como entendeu então vocês estão vendo a complexidade da coisa né a complexidade é muito difícil o Rodolfo o caso argentino eu acho um caso muito complicado porque você tem que olhar uma coisa a guerra das malvinas a Argentina vamos ser honestos tinha a melhor força aérea da América do Sul em 1982 isso é inegável era a melhor força aérea da América do Sul era a melhor força aérea da América do Sul mais bem treinada pelo menos então eles achavam que ia ser uma campanha curta ou que o inglês não ia vir e saíram pra cima mas tinha uma série de deficiências ali né e outra uma coisa é você ser a melhor a força aérea mais bem treinada da América do Sul que não tem um padrão da OTAN vai ver o que faz mais um piloto eu tenho um manual aqui um livro sobre o treinamento padrão dos pilotos de Harrier da RAF eu vou pegar qualquer dia numa live e vou mostrar não dá né gente não dá né não dá o argentino tinha condição de ir fora a geração de mísseis sidewinder que o britânico recebeu que era muito melhor né sistemas aero embarcados dos Harrier que eram muito bons então uma série de coisas uma série de coisas que eles não 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 preveram e outra né minha visão né a guerra pra mim pra mim a guerra acabou dia 2 de maio de 1982 ela acabou nesse dia o resto foi só decorrência o resto foi só decorrência 2 de maio dia que afundaram o Belgrano acabou a guerra ali cara na minha visão acabou a guerra ali marinha a partir do momento que a marinha argentina saiu da área de operações acabou cara você vai fazer o que sem marinha acabou exatamente desmoronou depois que o Belgrano afundou eu acho que ali acabou a guerra não sei nem porque continuaram eu penso essa forma a não ser que eles conseguissem impor assim uma quantidade de baixas muito grande nos desembarques argentinos transformar aquilo numa galipole né aí eu não falo nada caixão de areia a gente vai mostrar um dia aqui eu tenho uma aqui eu tô fazendo umas reformas na biblioteca a gente vai mostrar o caixão de areia pra vocês que é um excelente meio de destrução mas não não tem jeito pessoal várias deficientes de treinamento deficientes de logística deficientes de doutrina deficientes doutrinárias do argentino foi tremenda pô tinha uma força aérea muito bem treinada muito bem treinada aí em vez de você atacar gente negócio eu sou fuzileiro naval eu sou fuzileiro minha formação foi formação de fuzileiro naval a gente sabe que o nosso calcanhar de Aquiles são os depósitos logísticos flutuantes os navios que estão trazendo munição de artilharia comida plasma para os feridos e equipamento pesado combustível a gente sabe que o nosso calcanhar de Aquiles em vez dos britânicos dos argentinos atacarem os navios logísticos atacaram as fragatas a fragata é prescindível você pode se livrar dela o depósito logístico não navios de suprimento não foi outro erro né exatamente foi uma pena o afundamento do Belgrano foi uma uma tragédia né o comandante dele morreu alguns anos depois era uma pessoa muito triste com tudo isso mas é a vida é a vida é a vida pessoal a guerra é isso aí a vida a guerra você comete erro ó a história do misto exocê eu tô fazendo um vídeo sobre isso aí vou fazer um vídeo sobre isso aí porque é muita coisa pra falar tem muita coisa muita coisa pra falar gente eu vou mostrar umas notícias agora mas eu preciso mostrar primeiro um vídeo do Coronel Montenegro que ele mandou aqui pro canal vamos dar uma olhada no vídeo do Coronel Montenegro Olá combatente do canal Horte da Guerra aqui o Coronel Montenegro falando diretamente da Polônia pra vocês aí do canal que tanto me prestigiam alguns aspectos militares aqui do país que é interessante a gente destacar aqui em Cracóvia a OTAN estabeleceu desde 2016 um centro de inteligência inteligência basicamente é um centro de treinamento de contra-inteligência para desenvolver atividades de contra-informação então aqui tem cursos de formação e algumas atividades de campo que se desenvolvem na Eslováquia vale a pena destacar também que os alemães estão com a intenção de mobiliar vender para a Polônia os tanques Abrams deles os T1 se não me engano tendo em vista que a frota de tanques da Polônia é uma frota que é remanescente da ocupação soviética então são carros de combate soviéticos completamente defasados e bem antigos são robustos mas são os veículos que tem aqui é um país que tem uma história bastante rica no tocante aos museus deles está muito bem registrado tem aqui perto o museu do exército e o museu também da fábrica do Oscar Schindler e o campo de Auschwitz e eu vou falar com vocês depois sobre isso aí tá bom? grande abraço força bom gente então vocês viram o Coronel Montenegro está lá na Polônia e ele vai voltar já já ele está de volta e a gente vai fazer umas lives com ele porque eu já falei para o Montenegro que a gente tem interesse muito grande aqui no Canal Horte da Guerra já que ele está na Europa conhece Portugal conhece militares portugueses e dele falar sobre as Forças Armadas da OTAN então a gente vai trazer o Montenegro para isso aí o Atlantic Conveyor eu já fiz um vídeo sobre ele era o terceiro chamado de terceiro porta-avionista gente vamos dar uma olhada nas notícias do canal do Jornal da Defesa aqui vamos dar uma olhada em algumas notícias bom aqui tem o Biden falando putz aqui é o Biden falando aí que não há plano de enviar tropas para o Haiti até esse momento bom gente nós temos que lembrar também o seguinte até aquele pessoal alvoroçado que o americano vai enviar tropa para o Haiti eles já enviaram diversas vezes e não resolveram o problema eu acho muito difícil que vá fazer nesse momento mas pode ser a gente não sabe qual é a evolução que esse assunto vai ter a verdade é uma só a tendência é que os Estados Unidos eles têm uma deu uma virada aqui para a América Latina a tendência é essa a gente não sabe se vai se vai nessa direção ou não mas vamos dar uma olhada aqui nas próximas notícias opa aqui ó aqui ó primeira mulher completa o treinamento de operações especiais na marinha nos Estados Unidos pela primeira vez uma marinheira mulher completou o treinamento de 37 semanas tornando uma 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 operadora né na verdade ela não é de operações especiais ela é operadora dos veículos que transportam os nevicios mas também gente a gente cai naquilo que é o objeto dessa live né a marinha dos Estados Unidos ela quer saber só disso o negócio dele é isso é mulher tem que assumir função ou o cara que é afrodescendente ou o cara que é gay não sei o que papapá preocupação mesmo com uma operação se a pessoa porque o problema gente é o seguinte qual o problema que eu vejo nessa história eu tenho que sair sabe o que eu tenho que sair é que aparece uma boizinha lá que às vezes nem tem toda a qualificação mas ela tem que sair e aí você acaba qualificando uma pessoa que é complicada então é meio difícil não estou dizendo que é o caso não estou dizendo que é o caso mas está ficando difícil tá as forças armadas americanas estão entrando num caminho bastante difícil vamos para mais uma notícia do nosso jornal da defesa aqui aqui ó o programa espacial chinês é mais militar do que você pode pensar as propostas para a cooperação entre Estados Unidos e China devem andar com cautela olha gente eu coloco as coisas da seguinte forma né coloco as coisas da seguinte forma os Estados Unidos e a China eles estão se desentendendo a gente sabe dessa história aí o chinês está buscando paridade com o potencial americano em todas as áreas disso eu também não tenho dúvida disso também não tenho dúvida agora a gente não pode ser inocente como eu já vi alguém falar aí de achar que não Estados Unidos a China gasta o mínimo em defesa eu acho que o gasto chinês em defesa é uma coisa bastante alta mas a gente não consegue quantificar isso porque é uma sociedade muito pouco aberta eles mascaram muito dessas coisas mas a gente vai acabar vendo alguns avanços aí talvez principalmente na área na área espacial que mostram que eles estão investindo bastante nessa área vamos a mais uma notícia Estados Unidos enviarão dezenas de caças F-22 ao Pacífico em meio a tensões com a China por sério Estados Unidos enviará cerca de 24 caças stealth F-22 para o exercício no oeste do Pacífico ainda este mês o exercício é um desdobramento incomumente grande de poderosos jatos que simulam analistas enviam uma mensagem forte a um possível adversário na China muito bom olha gente dos Estados Unidos enviarem esses jatos bravo Zulu para eles se isso vai resolver o problema eu tenho minhas dúvidas porque eu acho que o caso chinês é uma coisa que vai muito além de puros deployments militares essa é a visão que eu tenho e outra também o problema todo do F-22 é que você usar essa aeronave contra os sistemas que existem no Oriente Médio e algumas regiões da África etc da Europa essa é novidade ali na China a coisa pode ser um pouco mais complicada até porque você tem que lembrar uma coisa quando você tem um avião desse voando próximo ao inimigo e vai agravar tudo o que você faz aí você fala o avião é stealth ele não pode pegar ele é stealth em certos perfis né saiu de determinados perfis a furtividade ela pode ser ser comprometida eu acho tudo isso muito complicado bom gente então esse foi o nosso vídeo hoje amanhã a gente tem o nosso café com defesa 18 horas horário de Brasília vamos dar uma olhada no artigo do Albert aí no artigo do Velho General tá aqui na descrição mas eu vou colocar de novo aqui pra vocês tá vamos dar uma olhada aí e não vamos esquecer também de compartilhar e dar o like pro canal gente esse aqui é um canal que briga efetivamente pelo Brasil eu quero mandar um abraço aqui pro coronel Paulo Filho tá ele passou a reserva hoje grande Paulo Filho um dos três lawais aqui da casa dos três lawais vamos fazer o curso da China pessoal Paulo Filho tá passando pra reserva hoje grande coronel Paulo Filho então a gente espera que agora que ele vai estar na reserva ele compareça né com maior frequência aqui no canal arte da guerra porque ele tem aí um fã clube muito grande então ao Paulo Filho um grande abraço toda a família dele aí tá uma coisa interessante do Paulo Filho é o seguinte ele usou a espada de oficial que era do pai foi do avô e agora o filho dele vai usar a mesma espada então tá quatro gerações numa família isso é muito legal e o que é mais bacana o filho dele continua na cavalaria Paulo Filho um grande abraço pra você camarada seja bem-vindo a boda aqui anal dos dos reservistas aí e a gente vai fazer muita coisa junto aí gente amanhã a gente se encontra no Café com Defesa e a gente se encontra no Café com Defesa e a gente se encontra no Café com Defesa Tchau, tchau.